Música Ligue novo Que espetáculo Deu ali a, como é que chama Sei lá como é que chama A Lambreta Cada lugar tem um nome né Chaleira, Lambreta Chaleira, Lambreta, Lambreta, Bicicleta, Bicicleta, Bicicleta não é, sei lá o que que seja Eu sei que foi um espetáculo Sei que foi um espetáculo de jogar O lance mais bonito do jogo A torcida argentina aplaudiu Música